é isso aí galera e aí galera é o jabutizinho que eu mostrei nos primeiros vídeos se encontra aqui ainda ele ali, debaixo das talbas tá graças a Deus tá com saúde tá aqui, tá tranquilo nesse espaço todo aqui galera ainda que é pra aumentar e fazer mais baia, dá pra usar os poucos ainda ainda aqui é o capim que eu banquei pra poder dar eles né, é isso aí galera tem esse espaço aqui ó aqui nesse, essa coberturazinha aqui é onde fica mais profundo da Índia né, nas baia e eu lá de lá do outro lado, fica né, o o espinto né, eu vou mostrar pra pegar agora aqui os filhotinhos galera, pra poder mostrar pra vocês beleza espero que vocês gostem, dê seu like se inscreva e compartilhe galera, pra que esse canal cresça aí eu possa fazer baixando conteúdo pra vocês aqui galera é um dos filhotinhos aqui ó esse aqui é o macho tá vendo esse aqui é o macho tá lindo galera olha como tá coisa linda olha aqui é o macho né e o branquinho o branquinho aqui ó ele tá tá ligeiro viu aqui ó esse aqui é uma fêmea entendeu galera ali tá o coelho né tem um reprodutor ali tem outro aqui né a cabeça dele ali fora do bode é separado porque se eu botar os dois é juntos com eles ficam brigando aí eu fui e separei botei cada um em uma baia separado né e nessa aqui fica só as fêmeas né as porquinhas índias fêmeas e é isso aí galera um videozinho rápido espero que vocês gostem viu se inscreva dê seu like e compartilhe galera pra que pra quem gosta né de criação de porquinhas índias é quem gosta quem é seu amante então compartilhe pra que esse canal cresça aí eu posso botar bastante conteúdo pra vocês